Fala galera, estamos aqui no Prelude novamente em mais um evento, dessa vez de Galimimos E olha o pessoal aqui... Caraca, eu tenho que cuidar pra não quebrar a perna, sério Eu dei um salto aqui mítico agora A gente tem que cuidar no meio dessa floresta porque obviamente pode ter algum predador Eu também tenho que ficar atento aqui a não bater a cabeça nas árvores e nas pedras Porque a gente pode quebrar a perna, aliás Opa, caraca, eu dei uns dribles aqui sinistro E olha só, tem umas pedras voando aqui Mas é normal, tudo normal Opa, vamos na mãe aqui, calma, calma Aí ó, bora, beleza O bom é que todo mundo vai deitar, então tipo... Já que todo mundo vai ficar cansado mais ou menos no mesmo tempo E eu já escutei o Tarraptor e aliás estou vendo um ali ó Tem um bem aqui do nosso lado Ih rapaz, será que é bom comer? Ó, tá vindo... Não, não é bom comer não Não é bom comer? Vamos seguir reto Vamos correr aqui Corre, corre, corre Por que aquele Tarraptor pode tentar pegar a gente? Ih, olha, só tem um espinão Caraca, o espino estava aqui na espreita Ih rapaz, ele está vindo Ih rapaz, está vindo, está vindo Vamos bem aqui para o lado Olha, ele está bem no nosso lado Eita, 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 corre, corre Caraca, ele corre, pegou, velho Quase pegou E eu dei uma brincadinha ali com ele Mas olha o tanto de Galimimus correndo Nossa, tem alguns Utas atacando ali agora Eita A gente tem que cuidar para não tomar chute da nossa própria espécie E toma, dei um chute no Uta aqui Aí deu outro chute, velho Vamos correr, já dei uns dois chutes Ó o Uta aqui, ó Aí, dei um chute nele também A gente está indo muito bem Tá, mas eles estão pegando alguns outros lá agora Conseguimos passar pelo Uta Raptor Sem grandes dificuldades E nossa, é um grupo gigante Eu achei que era só um Bem louco Mas acabou aparecendo vários Tá, mas eu estou de boa agora Beleza, conseguimos passar Caraca, mais Utas Que isso, quanto Uta Está brotando Uta do chão Ninguém está seguindo? Não, só tem Uta ali, ó, o branquinho Tá, mas eu vou correr aqui bem na minha Lá na frente eu estou vendo já alguns outros dinossauros E eu estou vendo mordida Ah, é lá atrás Beleza Ah, é, todo mundo se reunindo aqui Vamos lá, vamos tomar água Ó, está chegando aqui mais Ó o Uta ali, ó o Uta ali, ó o Uta ali Ah Ai, quase que ele me pegou Nossa, ele foi para cima de um que estava deitado Vamos correr Bora aqui Bom, a gente ainda não está cansado Então está de boa Ali eu estou vendo o Tiranossauro Rex lutando contra o Spino Olha só a luta Jurassic aqui E tem alguns outros predadores também Eu não vou pular para não gastar, né Aqui a nossa estamina Para a gente não ficar cansado logo de vereda Olha aqui, olha aqui Ah, ele já tem carcaça Tem um Ava aqui, ó Beleza E ali está acontecendo uma luta frenética E eu acho que o Tiranossauro vai se dar bem, ó Porque o Spino está todo quebrado Vamos seguindo reto aqui O pessoal está vindo Eu acho que a gente não perdeu muitos galimimos Talvez a gente tenha perdido Eu acho que pelo menos uns 4 ou 5 Até porque aquela travessia que a gente teve ali no meio da floresta Foi bem tensa Pelo que deu para ver ali Eu acho que uns 3 ou 2 Tem um caído, né Não sei E ó, aqui tem comida, ó Mas vamos deixar Vamos passar Até porque a gente não está com fome e nem com sede Então a gente pode dar o luxo de sair correndo aqui, Bendebu Realmente Vamos esperar passar tudo isso e até deitar Porque isso a gente está precisando, realmente E eu acho que o pessoal aqui também deve estar precisando Alguns também lá atrás Ó O Spino gritou, velho Será que ele venceu do Tiranossauro? A menos que Seja outro Spino Pode ser que seja o Spino vencedor Não sei Aí ó Vamos deitar, vamos deitar Muito bom Perfeito Vamos ficar aqui agora Recuperando Excelente eles terem deitado agora Ó, o cara está machucado aqui do nosso lado Eu não suporto mais O pessoal aqui já se levantou Eu escutei novamente Um grito de Spinosauro Então a gente vai ter que ficar atento Porque o Spino pode estar vindo para cá A menos que seja outro Spino Senão ele vai ficar na carcaça de T-Rex Se for o mesmo que estava lutando Eu não entendi o que ele falou Mas eu acho que não Porque o Spino estava muito machucado E aquele T-Rex Eu não me lembro se ele estava bem machucado Mas eu acho que não É provável que ele tenha vencido E aí chegou outro Spino E expulsou ele Sei lá Não sei Mas enfim Vamos nos preparar então Ó, não vão ir? Vamos deitar, né? Então Se ninguém vai ir Agora eu estou aliviado Eu nem sei quem é o líder Eu acho que o líder é aquele ali que está em pé, ó Aquele azulzinho, amarelo Eu acho que é ele Olha o outro aqui, velho Olha o outro aqui Do nada Vamos correr, bora correr Caraca Agora todo mundo saiu correndo Agora foi loucura, velho Aquele Uta ali assustou todo mundo Mas como eu havia falado Eu acho que o nosso líder é esse amarelinho ali, ó Com azul nas costas Eu acho que é esse Beleza Então a gente só focar nele ali Olhar para onde ele está indo E seguir Bem de boa O bom é que a gente conseguiu recuperar Então Por enquanto a gente está de boa Também em relação a nossa fome E sede Está tranquilo Claro que eu ainda preciso Né Comer e tomar água Porque a gente não sabe Mais ou menos o com ou o gé Mas aparentemente Estamos de boa Dá para continuar Se tiver ali uns 50% Aí fica crítica a coisa Aí sim a gente Precisa urgentemente Sair da formação aqui E procurar comida Tá, vamos seguir aqui o líder Estamos bem atrás O Uta eu acho que desistiu Beleza Bom O bom é que a gente só está sendo focado por Uta E não outros predadores Pelo menos isso Ainda bem Já vai ficar de noite Daqui a pouco Então vocês já sabem O que vai acontecer Né Ataque de Dilophosaurus Provavelmente Ah, aqui ó Vamos Tem água ali na frente Podemos beber E ficar mais de boa Mais tranquilo Bora Caraca Está todo mundo muito junto E ó Escutei o Tinha de novo Ui Beleza Está vindo Tinha E finalmente água aqui Excelente Será que eu precisava tomar Vou tomar um pouquinho só Ah, não, não, não Melhor não Melhor não Não Está todo mundo correndo Ninguém parou Então é um sinal perigoso Eu estou sentindo uma treta Tem alguns que pararam para comer ali Dá pelo menos uma mordida Ó Ó, uma mordida Não, melhor não também Melhor não Vamos seguir Ah, eu achei que ia parar para tomar água E comer Mas não Não Agora a gente está bem para trás A gente estava lá na frente Ah Tudo bem, tudo bem Vou dar um grito até Faz tempo que eu não grito Na verdade eu acho que eu nem gritei Nessa manada Vamos dar grito Vamos alertar Vamos chamar atenção O pessoal deu uma paradinha aqui Perto de uma construção ali De umas ruínas humanas Eu achei até que A nossa caminhada ia ser mais longa Porque aparentemente Parece que a gente está perto até Não está tão longe assim E ali em cima tem comida Ó, vamos chegar perto e já comer também Espero que esses gulosos aqui Não acabem com ela rapidamente Vamos, come Ai, que sobe pelo menos um pouquinho ali Por favor Que suba Pelo menos um pequenininho Já está subindo Já tem chance Perfeito Ó, acabou agora Hehehe, beleza Mas pelo menos a gente se abasteceu Vou até deitar aqui E aí a gente sai correndo Assim que o líder começar a correr Duas horas depois Está vindo os ultaraptores ali, ó Cara, está vindo com sangue nos olhos até Vamos correr E reiniciar aqui A nossa coruidinha Pela sobrevivência Em busca do nosso vale encantado Que dessa vez a gente vai conseguir E eu tenho certeza Deu fé Vamos lá então Dá uma coruidinha aqui Ih, a gente passou por uma comida Hehehe, beleza Mas como a gente está perto Eu acho que a gente consegue sobreviver Acho que a gente consegue chegar de boa Já está ficando de noite Acredito que essa noite Não vai ter de Lofossauros Uma coisa muito boa E o nosso líder Estava indo para lá E decidiu dobrar aqui Tudo bem Não entendi Mas beleza Tem que fazer uns ajustes Os ultas estão chegando? Eu acho que sim Ah, ali estão eles, ó Tem um ali Ih, bora, bora, bora O líder começou a correr Vamos lá Já vou ter que ligar aqui também A Night Vision E já se prepara então Para os olhos, né Não doerem muito Meus olhos Não está muito escuro, na verdade Mas é bom que daí Dá para enxergar melhor É, por enquanto Depois vai ficar bem escuro aí sim Eu acho que não vai chegar mesmo De Lofossauros Então, ó Todo mundo deitou aqui, ó Eita, então tá, né Vamos deitar Ficar recuperando aqui Certeza que o Uta está atraso A gente não está vendo Mas eu acho que ele está atraso Aquele Uta Raptor Que estava seguindo a gente Aparentemente desistiu já Então, perfeito Por enquanto A gente está de boa aqui Dá para correr tranquilamente Eu acho que agora De fato A gente está bem perto Do nosso objetivo Perfeito Claro que eu vou tentar Chegar aqui Mas eu acho que não vai ter nada Porque a gente está bem isolado aqui Esse lugar não é bastante conhecido Então eu estou meio de boa Claro que o pessoal vai ter que deitar, né Porque a gente já está Descansando de novo Tem que descansar Mas eu acho que é a última parada agora Aí, perfeito A gente está aqui agora Se deliciando com a água Conseguimos chegar aqui No nosso objetivo É só subir essa montanha Que está atrás da gente Que provavelmente vocês não estão enxergando Porque está muito escuro E é verdade Mas é só ir ali E aí acabou Chegamos na área dos ninhos Finalmente Aí, ó Como eu falei Eu imaginei na real Que não ia ter muito predador aqui Então A gente se deu bem Perfeito Olha o pessoal aqui, ó Só ir reto Já estão indo até Na verdade Mas bom, pessoal Então a gente vai ficando por aqui Chegamos Finalmente É aqui mesmo Nosso objetivo Claro que o pessoal Está procurando comida Desesperadamente Aliás Encontraram aqui, ó Muito bom E já comeram também Então a gente vai ter que procurar agora E a gente vai poder fazer ninho E tudo mais Olha só Mais comida aqui, ó Vamos comer Aí Muito bom Então é isso Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça ainda De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau